Cada vez mais se aproximando e reza a nossa rede que faz parte e tem uma presença muito presente aqui no campo e cada vez mais está o nosso papel de começar e criar a estrutura para que a gente... ...de uma estrutura melhor para a Secretaria para que a gente possa atingir todos esses objetivos de melhoria da capacitação. A sede, obviamente, possui uma rede muito avançada para que a gente tenha capacitações contínuas, diárias, de segunda a segunda e que, obviamente, é a qualidade de cena da nossa cidade. 12 horas e 41 minutos aqui na Rádio Jogos que conferem de segunda a sexta do meio-dia às 13 horas a edição do Rotativo Anuar, o seu jornal metropolitano da Baixada Santista.